Nós estamos diminuindo o número de casos, temos vagas hospitalares disponíveis para tratamento, o número de casos graves diminuiu em demasia, diminuiu bastante, então estamos com controle acessível. Então a cidade agora oferece uma oportunidade de dar segurança, tanto é que nós até diminuímos o número de vagas do hospital de campanha. Agora, o que dá para concluir em termos da evolução do tratamento da doença em Sorocaba? Olha, pelos nossos dados, somos o menor índice de letalidade que nós tivemos de cidade do mesmo tamanho. Isso prova que nós fomos eficazes no tratamento. Essa é a demonstração que, olha, houve eficácia no tratamento, tanto o pré, o durante e o pós. Isso se deve a quê? Olha, nós, um planejamento anterior, um preventivo, quando a doença chegou, estávamos preparados para isso. Houve um suporte, um atendimento mais rápido do paciente, Então, conseguimos evitar uma evolução sem hospital, sem uma evolução satisfatória, sem a urgência. Nós não deixamos o paciente piorar. Demos assistência prévia. Então, o paciente que piorou, mas ele já piorou dentro do próprio hospital. Ele não chegou ruim no hospital. Agora, há uma diferença grande entre o que a pessoa acha que ela tem para o exame confirmar, né? Como ele deve se comportar nesse período, diante de uma suspeita? Olha, aqui em Sorocaba, nós adotamos o seguinte. Quando ele apresentava os sintomas, nós já isolávamos os pacientes. Nós já tratávamos o doente como potencial doente. Aguardávamos o tempo para fazer os exames e acompanhávamos. Tanto fazendo isolamento social, isolamento no domicílio, como quando havia necessidade, até internando esse paciente. Aguardando, saindo os exames e confirmando ou não a doença. Agora, pode-se dizer ainda que se sabe pouco sobre a doença? Com certeza. Ela é a virose, tanto é que nós pegamos os países desenvolvidos no mundo inteiro, ela está aparecendo novamente, ela está reaparecendo. Ela tem uma série de variedades do vírus e ela está nos demonstrando que ela pode reaparecer. Tanto é que na Europa nós temos um aumento da incidência de casos. Mas estamos trabalhando, né? Em quanto tempo a gente poderia avaliar que Sorocaba não estaria ingressando numa segunda onda, por exemplo, após a fase verde? Olha, nós somos assim, precavidos. Nós não vamos esperar isso. Por isso que nós falamos que nós estamos em pandemia. Apesar da fase verde, nós estamos observando. Qualquer momento que houver uma expectativa de aumento, nós já vamos trabalhar em cima. Nós não vamos deixar uma segunda fase. Nós vamos atuar de modo que seja contínuo o nosso tratamento. O maior contágio ainda se dá pelas mãos? O maior contágio ainda é via respiratória. Por isso a precaução, usando máscaras, evitando proximidade. E é lógico, o contágio ainda permanece em superfície. Por isso que nós continuamos com álcool gel, evitando toque, evitando aproximação das pessoas e mesmo o contato entre as pessoas. O protocolo médico que começa a surgir diante das novas descobertas com o coronavírus, né? Sim. Como que o senhor analisa essa dimensão da doença e ainda o que se descobriu e o que ainda não se sabe? Olha, na realidade, nós estamos numa globalização do mundo. Hoje, se viaja o mundo inteiro, se vê uma cidade igual a Sorocaba, que tem relação praticamente com o mundo inteiro em relação comercial, ela toma contato com o mundo inteiro em questão de 24 horas, 48 horas. Então, as pessoas trabalham em todo lugar. São pessoas daqui que se desocupam para a China, para os Estados Unidos, se desocupam para a Europa, se desocupam para o interior do Brasil, para o interior da América Latina. Então, uma cidade como Sorocaba, ela participa da globalização e a doença, onde ela estiver, ela vai ser trazida para cá. Pode acontecer de vir para cá por causa disso. Porque nós, como economia, nós temos que participar do mundo globalizado.